E aí Clashins, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte rapaziada, hoje temos uma grande final no Clash Royale Unificando dois times muito fortes do nosso competitivo e que com certeza vão dar trabalho na CRL De um lado, Tim Quezo, a poderosa Tim Quezo com um time totalmente espanhol Com talentos como o JP e Rubem E do outro lado temos o Chivas com o poderoso, odiado e amado Anaban do Chivas Também Adrian Piedra e outros nomes muito fortes Esses dois times se enfrentaram na grande final da No Tilt Special Edition E numa melhor de três definiram quem foi o grande campeão e ganharam 12 mil dólares de premiação Quem você acha que ganhou esse confronto? Eu só vou dar um pitaquinho aqui No último jogo possível tivemos Anaban de um lado, Rubem de outro lado e meu amigo Jogos emocionantes Quer saber como foi? Então se liga aqui agora porque você vai ver tudo da grande final da No Tilt com Tim Quezo e Chivas Então se liga só Meu Deus do céu, agora é a hora, hein? Agora é a grande hora, grande momento Meu Deus, o que vai pegar, hein? Rapaziada, o negócio vai pegar fogo Tá pegando fogo, bicho! Ainda aguardando a escalação desse terceiro step Ai, meu Deus A grande finalíssima Os caras tão animados ali, ó, no chat Ai, meu Deus, é que não pode falar os palavrões que eles tão falando Vai tomar, no c... Tá todo mundo desesperado Falou um negócio interessante, o Adrian Piedra é instável Então, o Adrian, pelo que tem mostrado ultimamente, ganhou de todo mundo Mas... Será, Bruno? Não, tá lá Anaban Nossa, acertei Acertei na lata Ó, os caras tão falando Ué, mas eles não mandavam a escalação um dia antes? Não, pro último set não Pro set um contra um que é desempate, não Eles não são obrigados Isso é decidido no dia mesmo, na hora Enquanto que os reis da mesa são decididos um dia antes Exatamente Então, bora lá Chegou a hora Três sets de vitória pro time da Team Keso Quatro sets de vitória pro time do Chivas Um a um em sets E agora, tudo decidido em três jogos No máximo, de um contra um de Anaban e Rubem Os dois jogadores que, em tese aí, pelo menos pros times São os melhores jogadores de cada um dos dois times Vamos lá, vamos ver quem vai levar Já temos aí um deck de double barril por parte do Rubem Versus uma Spark, Bruno Não, a mini P.E.K.K.A. já colou na torre da esquerda do Rubem Vai recebendo muito dano Já baixou pra 1.338 de vida É, meus amigos Agora é o momento É a hora da verdade Chegando ali, estourando o barril de esqueletos Aplicando um pouco de dano naquela torre da direita do Anaban Já recebeu muito dano E tá pistola ali o Rubem Tá pistola, tá pistola Eu tô tiltado, cara Demais, hein, demais Vamos ver como vai ser Olha lá, de novo o Mosqueteira dando trabalho, Deca Lembrando que o deck do Anaban aí Só tá mostrando de magia barata Aquele zapzinho Que não é o ideal Pra parar um barril de Goblins Então pode ser que ainda tenha uma chance ali o Rubem Exatamente Vamos ver como vai ser ali Tá com uma vantagem o Anaban por enquanto Quem será que vai resolver a parada? Não, o Rubem garantiu aí Um barril de Goblins De graça ali na torre da direita Levando ele pra vantagem da partida É, meus amigos É isso que faz a diferença Esses danos aí, ó Acabam resolvendo a parada Vamos que vamos Tá na hora, hein Já tem ali a Toca Inferno Curando aquele Goblinsão gigante A Mosqueteira tentando avançar Distraída também pela Torre Inferno E mais dano chegando ali pelo barril de Goblins É, não tá muito bom pro Anaban Aquele dano chegando toda hora não, hein Já foi finalizada a próxima Spark por ali Double Princesinha chegando Aquela da esquerda vai batendo livre na torre Enquanto que a da direita vai ser encolhida pela Spark daqui a pouco Já vem a Mini P.E.K.K.K.A do lado esquerdo também Descendo com muita força ali Já vai curando ali Tanto o Goblins gigante Quanto a P.E.K.K.A Olha lá, passando o Spark Pode ser a hora Nossa, bateu o Anker ali Aí o Spark vai conseguir bater na torre Conseguiu Ai, bateu Que isso Tirou muito ali, hein Bateu muito bem naquela torre da direita Já baixou pra 500 de vida Mas o Rubem permanece na vantagem Olha o push chegando Tem que fazer pressão do outro lado, Bruno Tem que pressionar Vamos ver que ele vai conseguir fazer a vantagem Momento final Agora vem a pressão E vem o momento decisivo, Decaão Já tá na hora de fazer o push completo Tem barril de esqueletos na frente Cadê o barril de Goblins chegando na torre Pode ser o momento, Bruno O Dano vai chegando por ali Bola de neve Vai chegando o Dano Nossa Rubem é o nome dele Rubem leva pra cima o Anaban Consegue abrir o placar 1x0 o Tinkesso Tá por 1 Rubem aí se vencer a próxima partida Garante o título Para a Tinkesso A Anaban ali jogou muito bem Tinha gente falando no chat Que a partida estava garantida pra ele E, Bruno, tomou virada Muito doido aí, galera Nada mais nada menos do que Golden Point, Decaão É o ponto de ouro pro time da Tinkesso Que se ganhar agora com o Rubem Leva pra casa o título E também 12 mil doletas, Decaão Enquanto que se o Anaban perder Leva 9 mil doletas pra casa Mas o troféu ficaria com o Tinkesso É, mas ainda tem chance Ainda o Anaban não vai desistir Com certeza Tá chegando a hora Tá aqui pra vocês os decks Que eles utilizaram nessa partida Um Logbait contra um deck de Spark Ali com o Goblin Gigante Que tá muito forte E deu Logbait, Decaão Logbait que sempre vai se alterando, né Com o meta Né, Shirelli Essa versão aí com o Double Barril Tá forte demais Será que vai ser repetido? Vamos saber agora Na segunda partida aqui do último set Então é isso Bora pra lá Já tá valendo Anaban contra Rubem Segunda partida Se o Rubem levar Acabamos por aqui Se o Anaban levar Teremos a terceira partida da série Já tá ali na tela, Bruno Tem Pícius da Treva sendo distraído Pelo Gol de Gelo Estourando também Aquela jaula do Goblin Brigão Que vem na contenção Lago de Gelo lá de trás Nesse momento Quatro vitórias pra cada lado Nesse confronto entre eles Quatro vitórias pra cada lado Pode ser que a quinta Dê o título pra um dos dois Que é a Tinkeso no caso Ou pode ser que a quinta De repente só tenha Uma chance a mais Pro time do Chivas Já temos ali o Rubem Avançando com seu cemitério Enquanto o Anaban escolhe O gigante real Pra essa que pode ser A última partida Vamos lá Última partida aí rolando Pode ser agora Quem sabe Que doideira hein Todo trabalho de muito tempo Sendo definido agora Decaão Muito interessante também Que o Rubem Aparenta estar com um deck Completamente dourado Significa que ele tem Um pouco mais de experiência Com ele hein Já vai chegando ali O Rubem subindo Quase Olha que loucura hein Clash não morreu Quase 5 mil pessoas Ao vivo aqui no canal Bruno Clash Validade Top demais Mas uma grande final Não tinha outro time Outros times Pra chegar e fazer uma final Tão linda como essa hein Decaão Chegaram bem aí Na finalíssima Tem Anaban tentando Recuperar Tentando ir pra última partida Enquanto que o Rubem Quer acabar por aqui E tá numa ótima vantagem Uma ótima vantagem E o Anaban com um deck Sempre diferente do que a gente Tem visto aí Todo momento Decks dele né Decks próprios Deck aí com um gigante real Usando mago de gelo Controlando ali com o tornadão Relâmpago Que a gente não tá nem tanto vendo Assim né Ultimamente Tá tentando passar pelo Rubem Mas o Rubem Já derruba a primeira torre Decaão Garantiu a investida ali Do príncipe das trevas Não tem mais o que fazer O Anaban só tá rodando carta Pra mandar alguma coisa Porque a vitória E o título Fica com o Rubem E a Tinqueço É a grande campeã Da No Tilt Special Edition Brunão É a Tinqueço É a grande campeã Da No Tilt É isso rapaziada A Tinqueço Foi a grande campeã Da No Tilt Special Edition Com times aí Muito fortes E times De padrão CRL Com certeza Um esquenta né A gente tá chamando Como um esquenta Da CRL E quem sabe Esses times Não estarão também Na CRL E aí galera Vocês curtiram o resultado Acharam que realmente O time da Tinqueço Mereceu a vitória Mereceu o título 12 mil dólares E o Rubem Foi o grande Cara dessa competição O Anaban Foi a surpresa Absurda Todo mundo no início Hateando E no final Todo mundo Amando o Anaban Anaban O Sniper E você curtiu? Então é isso Se você curtiu Deixa aqui seu likezão Se inscreve no canal E comenta O que você achou Dessas partidas E do torneio Porque com certeza O Clash Royale O competitivo do Clash Royale Fica mais forte Com a sua participação Então é isso mano Nos vemos Na próxima competição Que tá chegando Então é isso mano Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Fui Fui